E aí, gente, a Gendina é a primeira finalista da Copa do Mundo de 2022, né? Eu tava vendo até ontem Lia, que é a moça que sempre vem aqui cortar meu cabelo. Corta meu cabelo desde novinho, desde pequenininho, quando eu tinha, sei lá. Deixa eu perguntar pra minha mãe quantos anos Lia cortou. Ô, manhinha! Lia corta meu cabelo desde quando? Quantos anos eu tinha? Hã? Olha, um ano ia fazer um ano, Lia cortou. Ou seja, meu cabelo, praticamente 19 anos que Lia corta. Enfim, gente, até hoje Lia me prometia os porcos. Lia nunca me pagou esses porcos. Ô, mas assim, fã, antigamente quando eu ia lá, né? Pra eu não chorar e tudo, ela me oferecia porco até hoje. Essa Lia não me deu esses porcos. Mas enfim, né? Ai, ai, também eu não quero nem porco. Os gatos, os bichos, eu me estresse. Imagina os porcos. Enfim. Agora o Watson que tá me devendo os duques aí, né? Watson, toma vergonha na tua cara também. Eu quero lhe saber, fã. Quando foi? Eu quero que você me mostre as provas. Quando foi que eu tive alguma coisa com a Faria? Quando foi? Fã, que eu te prometi. Me bosta o GF aqui, que eu abri a boca e falei que eu vou lhe dar o duque. O duque pra você e pra Virgê e pra outras pessoas. Fã, tu toma vergonha na tua cara, fã. Watson, para de ser queixo... Eu vou te meter um processo. Virgê tá de prova, Virgê tá de prova. Todo mundo aqui tá de prova que você me prometeu os duques. Ah, fã. Que você engravidou a Faria. O quê? É, você... Você tem muito é o queixo duro. Ah, você tem o queixo duro, né? É, pré-histórico do queixo duro. Só mesmo, fã. Só mesmo, porque eu tenho aqui na minha mente que eu não fiz nada disso. Enfim, ela tava torcendo, tá, gente, né? Pra Argentina ganhar, né? Porque o povo tá com o áudio da Croácia. Agora, engraçado, né? A Croácia, a gente perdeu pra Argentina e ganhou do Brasil. Ô, Tite, por que você foi meter, né, gente, essas substituições na Copa? Aliás, eu quero saber por que vocês acham que o Brasil perdeu a Copa. Ah, eu já tô vendo o texto do Watson aqui. Fã, eu vou mandar um texto mesmo, fã. Eu vou até passar o vídeo aqui e vou mandar um texto. Entendeu? Watson, oi. 10 motivos. Ah, eu sabia que tu ia pedir 10 motivos. Brasil! Fala, pessoal! Mais um GF na Copa no ar. Mais uma edição. A Croácia vem atacando a Argentina. E a Argentina, no começo desse tempo, desse primeiro tempo, está com uma dificuldade enorme de sair pra fazer alguma jogada. Croácia no ataque, pericite, corta pra dentro, vai tentar fazer alguma coisa e chuta por cima do gol. Na sequência, a Argentina no ataque, cai na raia e é pênalti. Merda na cobrança, ou, Merda na cobrança, sempre ele, né? Gol, 1 a 0, Argentina. A Argentina no ataque, o William Álvarez chega, passou por um, passou por dois, passou por mil e o gol abriu. 2 a 0. E deu escanteio pra Argentina. Argentina na cobrança, escanteio, cruzamento, marca a cabeça de cabeça, o goleiro defende. E a Zaga quase faz gol contra. E o primeiro tempo acaba, e agora é do segundo tempo. E esse segundo tempo, tá bom pra Argentina desde o segundo gol lá no primeiro tempo? É, desde o segundo gol lá no primeiro tempo, que a Argentina pressionou, pressionou demais e pá, pressiona. Croácia no ataque, e o goleiro como um gato. E aí, a Zaga tira o perigo e dá aí o chute que deve ter lá pra casa da Xuxa. A Argentina no ataque de novo, passa por toda a defesa. Arremenda, ô, Bessi, passa por um, passa por outro. Chegou, e vai pra frente, e volta pra trás, e vai pra frente de novo, e desnobra a defesa todinha. E toca aí pro William Álvarez, que só com o Totó, não é cachorro, mas faz o gol da Argentina, meus amigos. É gol da Argentina. E eu nem tava torcendo pra ela. E lá vem a Croácia no ataque. Olha o jogador croata. E ele foi tentar o chute, chutou o vento. Não deu. Não deu mesmo, não. E o jogo acaba com a vitória por 3 a 0 da seleção Argentina, em cima da seleção croata. E o nosso GF na Copa de hoje vai se encerrando. Isso mesmo, foi curtinho, porque só teve só um jogo pra gente falar, não foi? Só Argentina e Croácia. O outro jogo vai ocorrer no dia seguinte, né? A este... Que eu tô gravando, no caso, na terça, não é verdade? Pois é, enfim. Siga lá, gente, lá no Instagram, né? Arroba fbondia underline UFC e arroba o Brasil Seja Ouvido Litorado. E é nóis. Então, já que foi pouquinho o GF na Copa, né? Então, segue com as notícias aí, fã. A vampiromania está no ar. E hoje, a sua tela quente vai botar pra TVA com Pânico 2. Tá boa. Sustos radicais, altos mistérios e muita ação. Numa aventura onde o perigo pode estar bem pertinho de você. Quer que foca? Pânico 2, filme inédito. Hoje, em tela quente. Não! 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 Ai meu Deus, o telefone tá tocando Quem será? Será que é o Ghost Face? Meu Deus, meu Deus, meu Deus O importante é que eu já estou armado Essa faca é nova, amanhã comprei Deixa eu atender Deixa eu atender Quem é? Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando Ah, vai tomar no cu Eu ainda pensei que era o Ghost Face Um mistério sinistro vai tomar conta da sua tela, Candy Pânico 2 Vai ter muito suspense e sustos de montão Pânico 2 Hoje em tela quente Gente, há 25 anos, Pânico 2 era lançado nos cinemas O monge foi matar ela Pois é, né? Depois da Brenda acabou Não seja x não, gente E olha o resultado também Brenda se arrombou Brenda tomou Foi até a facada do monge Facada não Facada não Acho que foi uma espadada, né? Foi alguma coisa que o monge deu nela Enfim, gente Todo mundo em Pânico é maravilhoso Mas Pânico também é uma franquia incrível Que eu recomendo muito você que está do outro lado Caso não tenha a oportunidade ainda de assistir algum filme da franquia Assista, assista o primeiro de 96, o segundo de 97, o terceiro de 2000, o quarto de 2011 O quinto de 2022 E o sexto que você já sabe, né? Vaz, meu pai do céu É o Ghostface ataca Nova York É isso mesmo Ô fã, oi Qual é o melhor filme da franquia na sua opinião? Cara, eu acho que os melhores filmes da franquia Fica entre o primeiro, o quarto e o quinto Eu acho que o 2 é muito bom Acho que a Manel também deve estar pensando Mas eu não sei se o 2 chega a ser Sei lá, está no top 3 Os filmes da franquia Eu não sei Talvez antes do lançamento do quinto filme Talvez Mas agora eu acho que fica realmente o primeiro Eu não vou dizer que o primeiro está no meu top 1 Porque tem muita gente que coloca os primeiros filmes das franquias Sempre como os melhores, enfim Eu acho que merece uma posição no top 3 Mas não necessariamente o primeiro lugar Então eu colocaria ele no terceiro Acho que o Pânico de 96 é muito bom Ele cumpre a sua função Esse é um filme que introduz essa história Ele tem boas intenções Ele não é um filme tão gráfico Eu acho que até que o Watts assistisse Eu acho que ele nunca assistiu o Pânico de 96 Mas se ele assistisse eu acho que talvez ele não se incomodasse Porque eu acho que ele se incomoda muito com essas cenas de sangue, de facada E o Pânico, por mais incrível que pareça o Watts O primeiro não tem quase nada disso A primeira cena é bem gráfica Que é a cena da menina loira que acaba atendendo o telefone Que é a Drew que acaba participando dessa parte inicial Mas depois o filme fica mais subentendido as cenas Não mostra tanto E o Ghostface também mata as pessoas de forma um pouco criativa Por exemplo, aquela menina que entra na casa do Pânico Não tem lógica isso Acho que todo mundo em Pânico fez muito sucesso Por mostrar que muitas das cenas dos filmes de terror e dos clichês não tem lógica Nem todo mundo em Pânico mesmo Só que todo mundo em Pânico foi uma menina mais gordinha E que não tinha A outra tinha até um pouquinho de potencial Que quem sabe a gente conseguir Mas não deu certo Mas a gordinha então Não tinha como não Mas enfim Agora o que eu acho engraçado nessa cena Valneide do primeiro Pânico É que ela tá numa garagem cheia de arma Quando você for reassistir o filme Valneide Ou então qualquer outra pessoa que quiser assistir Ou reassistir Você vai perceber que O filme ela poderia ter finalizado aquele Ghostface ali Pode perceber Em todo mundo em Pânico que eles aumentam ainda mais o clichê Eles ainda colocam mais armas ainda do que no primeiro filme Que dá pra você ver um ou outro assim Sabe o que eles colocam Enfim Pra não estender muito aqui Eu coloco o terceiro O segundo lugar pra mim vai pra o Pânico 4 Eu acho o Pânico 4 muito bom Acho a Ghostface do filme Ah não falei nem do Ghostface dos primeiros filmes Que é o Billy e o Stu Também são muito bons Que é do primeiro Muito icônicos Enfim E o Bill tá gente Tem uma Tem uma Billy na verdade Bill é Billy E o Billy tem um rolê aí Que no quinto filme a gente conversa Daqui a pouco vai chegar no top 1 Que já é do quinto filme Vamos lá O Pânico 4 eu acho muito bom Acho muito brutal Acho bem pesado As cenas iniciais Como assim as cenas? Eu acho que a Vanity vai entender Ah aquele lance da facada dentro do filme da facada É Por isso que eu falei as cenas Mas como eu não quero dar spoiler Eu quero despertar a curiosidade Quem não viu Mesmo sabendo que algumas pessoas aí não vão ver Mas tem umas cenas falsas aí No início do Pânico 4 Que você pensa que é o início do filme Mas não é E acontece acho que umas Duas ou três vezes Esse negócio Dentro Até começar assim Da verdadeira de fato Sabe? E é bem brutal É bem pesado Mas eu gosto muito de Pânico 4 Acho que tem bons personagens A Jill é uma ótima ghost face Tava até falando no dia desse Sobre a Jill No meus stories Do Stargirl Que ela tem aquela carinha de anjo Aquela menina Inofensiva Indefesa E no final Ela tá lá matando os amigos dela Tudo por fama Por inveja da fama Da Cindy Que é a prima dela Né? Eu revelando que é Mas também é um filme já de 12 e tantos anos Se você não assistiu Porque você não quis E também gente Eu gosto muito da introdução Da personagem que vai voltar agora Pra Pânico 6 Graças a Deus Eu não pensei que ela morreu A Kirby Que é muito boa a Kirby Sabe? Muito boa E... É isso Eu acho que Pânico 5 Fica como o melhor da franquia Talvez o sexto Venha aí pra mexer Nesse meu Nesse meu balai de grato aí Mas enfim Vamos aguardar Né? Pânico 5 é muito bom Inclusive O Billy Tá gente? Ele é o pai da Samanta Que é uma das protagonistas Que tem até esse dilema Da história Ela descobri que ela é filha De um psicopata Né? E... Enfim Né? E no final daquela cena lá Que ela mata o namorado Fã O Neide deve estar pensando Misericórdia Gente Aquela cena Nunca vê alguém Dar tanta facada Em outra pessoa Porra Mas também não vou mentir Pra você não Viu Faleide Aquele cara Bem que mereceu Aquele seu gosto Fez Extrair ela O filme todo Meu Deus do céu Várcio Ela retalha o homem todo Meu Deus do céu Ela não é vilã Mas Eu não vou mentir não Se eu fosse ela também Gente De raiva Que aquele homem faz Daquelas trairagens Ainda ela não se contentou Deu um tiro na Enfim Né? Samanta Samanta Tem muita gente Que não gosta da Samanta Da Sam É Tem muita gente Que não gosta Da Samita do Paraguai Mas Ela é uma personagem Porreta A gente tem que reconhecer Enfim E é isso Pânico 6 Vai ser lançado Olha Daqui uns 4 meses Né? No dia 9 de março De 2023 E eu estarei no cinema Não sei se no dia da estreia Mas Na semana da estreia Eu garanto Que eu vou querer ver logo O meu pânico 6 Ai Vá Oh Deus do céu Tu vai feliz pro cinema Aí de feira Né? Fã Ai Eu ficaria mais feliz Se você fosse comigo Oh Meu Deus Mas você vai de qualquer forma Que vai ter vídeo Vlog especial Bem especial Ai Vá Eu tô imaginando Minha foto Minha foto com o post Do Ghostface Ai Vainede Minha foto com o post Do Ghostface Em Nova York Ai Que delícia Ai Meu sonho seria maior ainda Veja Se ele fosse pra Canidé Of Ele não vai vir pra cá Não Porque aqui é longe Pra burro Qual é a sua cena Ou personagem favorito De Pânico 2 Comente aqui Ai Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ai Meu Deus Pânico Ai Ghostface Ghostface Felicidade Felicidade Oh Deus Tatá Eu tava até aqui No momento Que eu vi O trailer Quando eu vi O trailer Eu falei Não acredito Que botaram O trailer De Pânico Não acredito Pânico 6 Tá vindo aí Com tudo Ai Vá Vá Ai Que delícia Se eu gostei Se eu gostei Se vai passar Todo mundo Deus do céu O fã Tá repreendido Só tomei pra ficar Ai Vá Pensa numa pessoa Que fica alegre Vendo uma pessoa Tendo uma garganta cortada Enfim Veio aí Nesta quarta-feira Dia 14 Foi lançado o primeiro Trezor De Pânico 6 Com Jane Ortega Em alta Pra interpretar A Vandinha Da série Vandinha Mas só que ela fazia Tá gente Pânico Desde o iniciozinho Desse ano Então ou seja Antes dela ser a Vandinha Ela já era tara Lá de Pânico O filme chega Aos cinemas De todo o mundo No dia 10 de março Aqui no Brasil Meu amor Vai ser dia 9 E eu estarei lá Vou fazer de tudo Pra ir na estreia Numa cidade de milhões Ninguém escuta Você gritar Ai Ai Vaz Ai 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 Travou esse cara Aqui Já volto To teaser De apenas um minuto Tá gente Começa mostrando Os novos ares Da franquia Agora ao invés Da fictícia Woods Brutal Cidade que acompanha Sobreviventes E vítimas Do Ghostface Desde o primeiro Ao quinto filme Agora vai dar uma descansadinha O pânico Tornará A gente Conta de Nova York E no meio De um mar de gente Fantasiada No metrô Da selva de pedra Então a gente Aparece ele O mais temido Pelo Watson Ele 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 Quem 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 Raimundo Nonato Não é ele não Meu amor É outra pessoa É o Ghostface Ai que delícia Meu Deus Ai que delícia Ai meu Deus Ai meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu já te Estou vindo aí Ai meu Deus Meu Deus Meu Deus José Você se converter E largar Esse negócio Pintando Aterrorizando O grupo Amigos formados Por Sam Melissa Barreira Tara Jane Ortega Nossa vandinha Mindy Jasmine Saver Brawl Shady Michael Né Martin O Maison Golding Que eu acho Que vai morrer Nesse filme O vilão já mostra A que veio Nas imagens Ai 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 Além de Dias Na Melissa Jasmine E Maison O sexto longa Da franquia E ainda marca o retorno De outros nomes Queridinhos do público Como Cotton Cox Vai interpretar Gately Tá gente Né Que é a única Personagem Que está em todos Os filmes Da franquia Tá E Henley Pacharetty Que vai interpretar Quem Nossa querida e amada Kirby De volta Reprisarão Seus papéis Como Gale E Kirby Tá Respectivamente Samara Enven Dermot Murroni E Tony Revolini E Jason Sergar Compreta o elenco Que eu acho Que um deles Deve ser O Ghostface Apesar da volta De alguns personagens Marcantes P6 Será o primeiro filme Sem a icônica City Press Card Vivida por Neve Campbell Tá gente Né Em julho Desse ano A atriz revelou Que não participaria Dessa nova produção Pois não concordou Com a proposta Serial que recebeu Não senti que eu estava Sendo oferecido Para mim Coexpudiu ao valor Que eu trouxe Por 25 anos Tá E continuo trazendo Para essa franquia Como mulher Neste meio Acho muito importante Sermos valorizadas E lutarmos Por isso Explicou na época Em comunicado O primeiro filme De pânico De pânico Foi lançado Em 96 Suas quatro primeiras Produções Foram dirigidas Por Wes Craven Já o quinto Que saiu Esse ano Teve a direção De Matt Berdolini Ompen E Tyler Killer Já vai Que agora Tá gente Retornaram Para o sexto projeto Roteiro assinado Por James Van de Bremt E Guy Buskey Ai, Watson Ai, Watson Ai, meu Deus Ai, Watson É difícil Fazer tua faca Cortar a garganta Descer Ai, amo Confere o vídeo Do menino aí Você vai assistir Pânico 6? Eu estou sem reação Porque saiu O teaser trailer De Pânico 6 Sim Screen 6 Tá chegando E esse teaser trailer Deixou meu coração Se palpitando Gente Que coisa boa Foi rápido Foi um minutinho ali Mas eu consegui Aproveitar esse um minuto Porque olha Eu amo essa franquia Só de ver cara Da Gina Ortega ali Da Melissa Todos esses protagonistas Juntos nessa cena do trem Que nem foi uma cena do trem Assim tão expositiva Foi vários ghost faces Aparecendo Provavelmente era Halloween Tava na cara Que era Halloween Em Nova York Já que os personagens Todos agora Vão estar nessa nova cidade E vão enfrentar Novos problemas E esse teaser trailer Já deixou claro Que o tom do filme Vai ser diferente Mas ao mesmo tempo Todos os personagens Estão bem ali Aflitos Com o que pode vir Pela frente Porque o ghost face Nunca deixa barato E se ele quer matar alguém Ele vai perseguir E vai realmente atacar E pelas imagens Já divulgadas antes Parece que esse ghost face Vai estar bem mais mortal Bem mais cruel E ele não vai usar Só uma faquinha não Ele vai usar arma E vai fazer o caos Acontecer ali em Nova York E eu tô muito empolgado Por esse filme Esse teaser trailer Que foi maravilhoso Ai gente Eu não vejo a hora De ver Pânico 6 Nos cinemas E quem vocês acham Que vai ser o ghost face Muitas pessoas Estão deduzindo Que vai ser a Kirby Mas gente Depois de tudo que ela viveu Ela ser o ghost face Nesse filme Não vai ser uma coisa Tão coerente Mas se a gente for parar Pra pensar Ela vai dar aquele discurso De Vocês não sabem o que é Ser uma sobrevivente Do ghost face Todo mundo me olha Diferente Blá 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 Minha vida foi destruída Pode ser uma coisa Mais ou menos assim Mas eu quero saber A opinião de vocês Coloca aí nos comentários Quem vocês acham Que vai ser o ghost face Eu ainda não tenho teorias Vou esperar o trailer sair Pra criar mais Porém gente Estou esperançoso demais Pra esse sexto filme E o que vem aí Vai ser bom Eu já confio nessa franquia Não tem um filme ruim Então é isso aí Me conta aí Se vocês estão empolgados Me conta aí Se vocês gostaram Desse teaser trailer Quero muito saber A opinião de vocês Não esquece de marcar Com o amigo pra ver Claro Clica no coração Que vai me ajudar muito E me segue aí Para mais conteúdos de séries de filmes Beijo e tchau Neste domingo Lembra de mim Alô Qual é o seu filme De terror favorito A hora do espanto Da profecia A hora do pesadelo Cemitério maldito Sexta-feira 13 Eu tô perto Mais do que imagina A resposta é Pânico 2 É hora do show Gente Não Neste domingo no cinema Às 10 da noite E aí gente É um segredo Bem gostoso Enfim Se vocês são novo ou nova Sejam muito bem vindos A esse canal Eu sou fã Se inscrevam aí Ativem o sininho No canal Revene Chefe no ar Aproveitem Você já assistiu Esse filme Fátio Você já assistiu Ô Deus do céu Coisa boa No eco do fã Gente posso Toma licença aqui De um segundinho Pode Você toma meu celular Obrigado fã Você é muito gentil Gente quando o fã Fala meu nome Em qualquer coisa Eu já fico afrentivo Porque eu fico Logo rindo pra tela Pra saber o que é Que o fã Tá botando no meu nome Entendeu gente Mas é coisa de terror Eu tenho certeza Toma aqui fã Fala aí Ó gente O filme hereditário Ô Deus Hereditário Viu gente Chega o catálogo Da Netflix No dia 22 de dezembro E o Vatio vai assistir Talvez assista fã Depende muito do que Fã Oi Essa história aí Você já assistiu Nunca assisti Mas eu tava vendo Um vídeo Essa semana Contando a história Desse filme Menino Assista Eu não vou assistir não Fã Tu quando não quer contar Tu já me contando A história Já fico com nó E imagina tu me contando Fã Me conta o que que tem aí Eu sou boa menina Que tem deficiência E ela sofre bullying Ô Mas pera aí fã Tem algo errado aí Como assim Como tem isso aí Tem Fã Essa menina vai se vingar Não sei Vatio Vai lá assistir Ô Deus Hereditário Vou botar na minha lista Viu fã Menina que tem doente Ela tem o que mesmo Ela é tipo desfigurada Ô meu Deus Ô fã Tem que denunciar O bullying Que essa menina sofre Ó gente Vai sair lendo Humilde Pensando nas crianças Gente Pelas crianças Eu dou minha vida Graças a Deus Foi eu criar essa frase agora Pelas crianças Eu dou minha vida Graças a Deus Ai Deus Gente Vandinha tá com mais de Um bilhão Vatio De horas assistidas Na Netflix E já é a segunda série Em inglês Mais vista De toda a história Da Netflix Né Apenas aí Né gente Rod 6 Ainda continua Se não me engano Nesse top aí Série mais assistida Tá Da Netflix Vocês já assistiram Vandinha Né O que vocês acham De Vandinha Né Vandinha É maravilhoso Eu tava assistindo hoje Né Com Kyla E Caleb Né Vocês viram aí o vídeo Do sorvete Que eles estavam muito Né Com muita ansiedade Pra assistir Principalmente Kyla Né gente Não tem Netflix Né Enfim Eu quero saber de você Que tá me assistindo Você já assistiu Vandinha Qual nota você dá a série Ou então Você pretende assistir Ou foi a Tupi Ou foi a Tupi Ou que eu tô tentado Assistir a essa Vandinha Eu acho que eu vou aproveitar Aí essas minhas férias Eu tô querendo assistir Um de desenho Né Mas eu acho que eu vou tirar Um tempinho aí Pra poder assistir a essa Vandinha Porque Ela me passa uma vibe Que é de terror Mas pelo que vocês falam E pelo que eu já vi Nas redes sociais Ela não é tão terror assim Não Ela tem esse universo De terror Né Por conta da personagem Dos Addams Que você sabe Que mexe com esse negócio De paranormal Mas tipo É uma coisa mais na comédia Vandinha é muito comédia Sabe aquelas séries Tipo Todo Mundo em Pânico Séries não Tipo Todo Mundo em Pânico Que é mais piada Do que realmente o terror Vandinha praticamente é isso Aí foi Então eu vou assistir Tu vai gostar a Vatson Tá Inclusive Vatson Faz o seguinte Se você puder Assiste Vandinha E depois Quando você puder Dependentemente Se esse ano Ano que vem Quando você terminar Você grava um vídeo Me falando sobre o que você achou Aí eu coloco aqui no GF Fechou? Enfim Quem quiser também gravar aí Né gente O que acha de Vandinha Grava aí Manda um áudio Que eu coloco aqui no GF Fechou? É isso aí Eu tô assistindo Eu já tô no Eu tive que botar o primeiro Segundo episódio Pra assistir E eu vou Mas eu Por conta de Kyla Mas eu tô mesmo no episódio 4 Né Vou dar uma rede de assistir logo Falta Falta acho que mais Cinco Pra se terminar a série Enfim Olha só gente O governo Tá gente Do Bolsonaro Renovou a sessão do SBT Por mais 15 anos Ou seja 15 anos Até 2037 37 Até 2037 Se minhas contas não estiveram erradas Por favor Você que é bom de matemática Tá certo 15 anos 22 2007 2037 É 15 anos Né Enfim É 15 anos Gente É Porque Eu nasci em 2013 2018 Eu tava com 15 É Não tá certinho Ai gente Eu sou péssimo em matemática Até pra contar simples Toma vergonha Fã Ô Watson Lançou um quadro Me ensinando matemática Vou pensar Vou pensar No seu caso A renovação Foi publicada Nesta segunda-feira Dia 12 No diário oficial Fica renovada De acordo com O disposto No artigo 33 Tá gente S3 Da lei Número 4117 Com 15 anos A concessão Ou doutorada TV SBT Que era 11 Do Rio de Janeiro LDA Ou seja Renovou Né Enfim Eu quero saber de vocês O que vocês acham Aí né gente Né Dessa renovação Eu só sei de uma coisa SBT tá garantida Até 2037 Né gente Né Ou seja De 15 e 15 anos Tem que ter essa renovação Da concessão Ou seja Do sinal Porque não sei se vocês sabem Mas emissoras São concessões públicas Ou seja Aquela emissora Não pertence Aquele sinal Não pertence A emissora Ao Silvio Santos Pertence ao governo Ele cedeu Né No caso cedeu O sinal da Da Tupi Se eu não me engano A USBT A Tupi Né Acabou Veio o SBT Né A Tupi acabou Em junho de 80 Em agosto de 81 Ou seja Um ano depois Um ano e um mês Veio a Tupi Embora a TVS já existia Mas era Só em alguns locais E a sede era no Rio de Janeiro Ah por isso que Né Canal 11 do Rio de Janeiro Porque A sede Primeiro a TVS Se a gente fosse contar Porque a gente conta o SBT Como estreado Em 19 de agosto de 81 Mas na verdade O SBT Se a gente fosse contar Desde a fase da TVS Acho que começou lá em Maio por aí De 66 Então é um pouco Mais antigo Quem mora no Rio Talvez tenha memórias Mais antigas Do Silvio Do que Quem não mora Mas enfim Que bom que foi renovado Até que demorou né gente Não estava nem Lembrando mais disso Mas o SBT E a folia volta Para a canção do SBT A partir do ano que vem O evento que faz A cobertura do carnaval Daqui de Salvador Vai manter a estrutura De transmissão Dos outros anos Também com os bastidores De São Paulo E do Rio de Janeiro E aí meus amores O que vocês acham da volta Acho que a última edição Foi em 2020 né Há dois anos sem Agora vai retornar Meu Deus do céu gente Além de Poliana O João também será sequestrado Em Poliana Virou Que novela Do Carraxi Da Tamagueti Da Grão Todo mundo está sendo sequestrado Meu Deus do céu Para para Que que é isso Para você Você aí Que que é isso Você aí Você aí Fã Você está sequestrado O que Olha só gente Já pode revelar Que o programa De Faustão É responsável Por mais que metade Da sua receita Demissora Meu pai Então o programa dele Gente deve ser Ó Gente faturamento Ah eu quero também Uma parte desse faturamento Ô fã Oi Fã Agora será que eles vão Optar mesmo Por tirar o programa De segunda a sexta Porque tu sabe Que segunda a sexta É mais edição né fã É fã Mas domingo Talvez traz mais Visibilidade comercial Porque ele sempre foi Um dos fenômenos Do domingo né Enfim Talvez dê uma caída De segunda a sexta Na minha cabeça Quando você tem Muita edição Por exemplo Vou pegar até o próprio GF O GF Você sabe que o meu canal Está monetizado aí Cada GF Tem GFs que me dão mais Né Money Tem GFs que não me dão tanto Mas no geral Quanto mais vídeo Conteúdo você gerar Por isso que eu estou gerando Também conteúdo no domingo Quanto mais conteúdo Você gerar Live também Que dá para monetizar Shorts Dá para monetizar Eu ainda não descobri Como monetizar Eu vou ter que pesquisar Aqui no outro tutorial Que eu quero monetizar O Shorts também Né Que ainda Não consegui Mas Dá para você Ter mais renda Mais Sabe Mas às vezes também Não Depende né Por exemplo Talvez um programa só Um dia só Traga mais renda Comercial Não sei Vamos aguardar para ver né E você saber dessa curiosidade Tá na hora tá gente De mais um GF na Copa Com ele O nosso maravilhoso O nosso charmoso O nosso super entendedor Dos assuntos futebolescos Desse canal Faz só com ele GF na Copa Fala pessoal A nossa penúltima edição Do nosso GF na Copa Está no ar E dessa vez É o segundo confronto No jogo anterior Ao que a gente vai falar Deu Argentina Em cima da Croácia Por 2x0 Agora é a vez de falar De França E Marrocos França no ataque Mal começou o jogo E é muito bate e rebate Mbappé pegou na bola Duas vezes E papá Que sobra pro Théo Hernandes E bota no fundo da rede 1x0 já Francesca Mas Marrocos Não ficou só assim Observando não É Marrocos no ataque E Lloris Defende Spalmou essa bola E o Marrocos Tá tentando Mas aí A França no ataque Mais uma vez E a questão do Mbappé tenta Mbappé tenta Chutou Botou Pra Giru Botou pra fora O Giru Não foi fora não Não foi fora Foi na trave Foi na trave Essa bola Passou Na trave E é substituição Na seleção marroquina Entra a mala Não foi mochila Foi a mala Vem Marrocos no ataque Olha o Marrocos Que velocidade é essa Junho E aí a bola foi pra Escrataio E na cobrança Do escanteio É Cobrança Do escanteio Tenta Tentou Bateu França Tira a bola dali A França tirou a bola dali E lá De novo De bicicleta marroqueira Sentou Na trave E nisso Acabou o primeiro tempo E o primeiro tempo Saiu com a França Vecendo Por 1 a 0 E aí começa o segundo tempo E o segundo tempo era lá e cá E Marrocos pra um lado Aí França pro outro E vai pá pro lado E vai pá pro outro Pé Só não foi o alfabeto todinho Só não foi a sílaba do P Porque infelizmente não teve como Porque é só pá pra lá e pá pra cá É pá 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 E nesse pá Saiu mais um gol Mas antes Veio um bombardeio marroquino Marrocos no ataque Pá É não conseguiu não Marrocos teve a segunda chance Pá de novo E não conseguiu E na terceira chance foi pá E também não consegue Marrocos dando um certo sufoquinho Na França Não tá No vale de France Que nome de nome é esse aqui Colomboane Nome é feio É a França no ataque Colomboane que colocou no fundo Não é nesse fundo É no fundo da rede Mais um gol da Fran É gol da França Que é notável Gol da França Com Colomboane aqui Ah não É Colomboane Mas minha gente O primeiro campeonato de Luleta Da UFRJ Do TCE Mário Prata Foi adiado devido a chuva Oh Alguém aí se candidata Watson Oh Deus Eu sabia que ia sobrar pra mim Tu se candidata Watson Porque olha só Dá pra Tem três tipos de modalidade Viu Watson Qual é a que tu mais Tu mais A que mais representa O Gojo Mais rápido O Bojo Mais longe Ou Bojo Mais volumoso Aí conhecendo O Watson Eu acho que é É o O mais rápido Que que é isso Faca Miscuinha Vá Ô O Watson É menos de um minuto Vá Fã Ô Watson Me desculpa Mas eu sei Enfim Meus Chureteiros Quero saber de vocês Né Vocês se inscreveriam Nesse É um campeonato gostoso Gente Vai Enfim Né E é pra todos os tipos De Coisa Né Tem os mais rápido Tem os Mais longe Tem os mais volumoso Enfim Meus amores Tu quer ir no campeonato Desse VG Ai Fã Eu queria Mas é pra tu fazer Não Fã Ai Fã É pra Ai Fã Ai Fã Tu queria ir também Né Bichinho Ai Fã Quero estar com isso Ai Ai Viu Ah Nome Reféio Da porra Imagina que No Nosso Brasil Tinha jogador Com esse nome Do Brasil Olha o goleiro Do Brasil Colomoni Colomoni É uma porra Cobrança de falta Colomoni Colomoni Hein Colomoni Imagina se fosse o árbitro Com o nome Colomoni Ó meus amigos Da Redi Globo Olha a cobrança Mas é mais Sem sentido Né Gente Enfim Além da Indonésia Sabe também Qual é um país Que começou a proibir Gente Né Os seus futuros Né Seus futuros adultos A não fumarem O que Fã A Nova Zelândia Confere aí Mas me diz aqui Você aguentaria realmente Né Antes do casamento Enfim Comenta aí Não aguenta não Gente Ah Vocês param de querer Bancar uma de santinho Pra mim Tem caso de pessoas Que aguentam Tem mas São a minoria Né A maioria Ô fia Tem umas crente Mesmo aí Que eu não vou nem citar nome Né Que falava tanto De casamento Agora tá aparecendo É grávida aí Né Enfim Meus amores Olha só gente Pessoas nascidas Após 2009 Estão proibidas Eternamente De comprar cigarros Nas Nova Zelândia A lei aprovada No país Faz com que A nação Se torne Né A primeira A aplicar Proibição de fumo Para uma geração Inteira no mundo Acho difícil Tá gente Essa nova geração Não ter acesso Porque quando você Não dá algo Legal Né Aquela geração Aquela geração Acaba Isso só faz Com que Eu fico imaginando O comércio de tráfico Lá no Lá na Nova Zelândia Como já deve estar Comemorando isso Né Porque agora Eles vão ficar Né gente Milionários Vocês acham mesmo Enfim Né Ai ai Era capaz de expulsar Até o narrador Se chamava de O ato de Colomoni Colomoni Colou Para o fundo do gol E saiu desse jeito Porque a França Venceu E nisso Já temos As duas Partidas Definidas A final E a disputa No terceiro lugar A disputa No terceiro lugar Temos Sábado Dia 17 Se eu não me engano Sábado Meio dia Croácia E Marrocos E no domingo Também Meio dia A grande final É a finalíssima Ambas Têm chance De ser Tri campeã Exatamente A Argentina Está em busca Do seu tri Chegou na final 2014 Mas perdeu Para a Alemanha Né E a França Vai tentar O seu tri Sendo o bi De forma consecutiva Né Porque a última edição Também foi Da França Do Baile de França Então é isso Esta foi a nossa Penúltima edição E a gente retorna Com a última edição Exatamente Teremos A última edição Na segunda-feira Ok Então siga-nos Nas redes sociais Arroba F Bom dia Underline UFC Arroba Blakson Seja um Misturado E é Nós Fã Continua Com as notícias Daí Porque depois 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 Só tem Mais uma Edição E vamos Simbora Coitou Com a notícia Daí Fã Erro Brasil 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 Tá arrasando Como sempre Uma pena Já é as últimas Edições Do chefe Na copa Enfim Gente Fica com mais notícias Enquanto Tô machucando Meu chiclete Ai que susto Eu vi O meu vizinho Chamando aqui Rosani Que é minha vizinha Outro dia Ele falou Daniel Meu pai Direito de armagem 87 Corpo Eldorado De 98 Viver a vida De 2009 São de novos Títulos ajustados Esperando assim Agência Nacional Do Cinema Será que teremos Um repeteco Dessas novelas No canal Viva Ou adição De algum Desses sucessos No Globo Prey Vem a possibilidade Eu acho que Vem a possibilidade Pro Viva Porque quando Registra Na Nacine Geralmente Pro Viva E também Registraram BBB 5 Ou seja BBB 4 Fez vida Esse ano Provavelmente Pro Viva Não sabemos Se vai ser Agora Passa ser Que não Seja Pra agora Passa ser Que seja Pra mais Pra frente Mas Já deixa Nossa Ateninha Um pouco Ligada Bem Direito Já é pedida Desde que O Viva Estreou Corpo É um título Mais ou menos Pedido Viver Me surpreende Muito Será que eles vão Pular Por exemplo Será que viver Não vem aí Como substituta De camisas índias Será que eles vão Pular Essas novelas Porque eram páginas Depois veio o caminho Talvez venha viver Eles estão pegando Essas novelas Dos anos De 2001 Represadas O que me deixa Muito triste Porque fica uma lacuna De alguns anos Por exemplo 2002 A 2007 Ainda não foi Represada Tantas novelas Temos por exemplo Sucessos como Esperança Estribilidade Senhor do Destino Não que essas novelas Não fossem reprisadas Mas no Viva não América Sei lá Várias Então acredito Talvez Tem que pegar ainda Essas títulos Mais um pouco Antigos Vamos aguardar Para ser Talvez não seja Para agora Talvez seja Vamos aguardar Mas já fique você aí Que gosta das notícias Do Viva A vozinha Do José Rubis Beijo para a senhora Esqueci o nome da senhora Mas ela que gosta E o José Rubis Dá uma Notificada Nela Que talvez A chance De uma dessas Serem Uma das próximas Represas Nunca subi Me conte aí Olha só Pelo que parece Paula Fernandes Estará realmente O José Rubis No próximo BBB Esse só daqui Trinta e poucos dias Nós vamos descobrir Mas felizmente Eu não estarei Nesse próximo BBB Então pelo menos A minha parte Eu fiz Né gente Fã Oi Você pretende se inscrever Gente Olha Eu não vou me inscrever Para o ano que vem José Rubis Para me inscrever Uma primeira vez Já posso E a luta Prova do líder José Rubis Começa na inscrição Com aquele formulário Que é enorme Que cai toda hora E que as vagas Também É preenchida Tem limite lá De vaga Enfim É bem complicado Mas eu pelo menos Finalizei Minha inscrição Né gente Que eu estou de consciência Límpica Eu fiz a minha parte O universo Deus viu Que não é o meu momento E eu super respeito E quem sabe 2025, 2026, 2027 Não sei né Mas 24 não Tá gente 24 Nem esperem um fã lá Que vocês não vão ter Além da Paula Tá José Rubis Segundo jornalista Tá Jornalista quem Léo Dias Não bota nenhum nome Segundo jornalista Que jornalista Que jornalista Enfim As referenciadoras Dora Figueiredo E Chofia Santino Adoro já ouvir falar Mas a Chofia Nunca ouvi falar Estão confirmados No BBB Se voltar mesmo Só dia 16 Nós vamos descobrir Quer dizer Bem antes do dia 16 Acho que por volta Né gente Né Do dia Sei lá Entre Acredito que entre 8 Programa estranha de 16 Mas eu acho que deve revelar Na sexta-feira Você acha Fã? Eu tenho certeza Se não for na quinta É na sexta-feira Né 15, 14 Tá entre os dias 12 Entre os dias 11 A 13 Eles revelam Mas esta é a possibilidade Também deles ousarem Botar pra revelar No domingo Talvez dia 14 Antes Do programa estrear Dia Dia Enfim gente Eu não sei Eles podem fazer Até a divulgação No dia da estreia Eles podem fazer A estratégia que eles fizerem Mas eu acho Que divulga antes Como sempre Enfim Eu fico feliz Por elas Porque vai ter Visibilidade Que eu queria Falar Oi Se você quisesse Entrar no BBB Seria por quê? Por visibilidade E por causa do prêmio Obviamente por causa do prêmio Eu não tenho nada a perder Então Não tenho medo de nada Do programa não É uma coisa que eu quero Uma coisa que eu sempre quis Sempre gostei do programa Quero um dia participar Acho que se eu participasse Eu movimentaria muito Eu tenho o perfil do programa Acho que seria muito interessante Me ter lá dentro Mas infelizmente Para ver os pipoca Que foi aí Escolhido pela produção Espero que tenha Gente melhor Para lá Para movimentar Porque o elenco Do 22 pipoca Camarote foi bem ruim Enfim Será nos derrubos Que teremos Um novo fenômeno Ou um novo fracasso Ai fã Olha Já não te botou Lá dentro Fã Não te colocando Lá dentro Eu já fico Com o pé atrás Porque tu salvaria A edição Fã Tu acha Eu acho fã Ai fã Então é que eu fico pensando Ai meu Deus Será que o fã Seria a planta Gente Mas não gente O fã Quando está com raiva O fã explode Fala na cara O fã Tu não seria a planta Não fã Eu não seria mesmo não Gente eu não conseguiria Eu teria muito problema Com sinceridade Lá dentro Talvez isso seria até Se eu me perguntasse Na seletiva O que você acha Que poderia te prejudicar Eu ia falar A minha sinceridade Porque eu sou uma pessoa Muito sincera Eu falo as coisas na cara E as vezes por falar Na cara demais As vezes você acaba Não pensando antes Que você falar E isso é ruim Embora talvez seja Uma pessoa um pouco calculista Mas eu sou uma pessoa Que quando eu estou com raiva Quando eu tenho que Por exemplo Eu sei lá Num jogo da discórdia Por exemplo Eu poderia falar alguma coisa Para alguém Que depois eu me arrependesse Mas enfim Talvez eu não me arrependesse Se eu sou uma pessoa Um pouco fria Quando eu estou Saco cheio da pessoa A pessoa me faz mal Eu jogo Falo tudo o que eu tenho Para falar mesmo E mando um foda-se Na cara da pessoa Mas se for uma pessoa Que talvez eu exagerei Tipo sei lá As vezes eu exagero Mas eu falo uma coisinha Para minha mãe Ou para o Vitor Eu peço desculpa depois Porque enfim Eu acabo Me passando um pouco Do limite Eu reconheço isso em mim Eu fico aqui mesmo Na minha boca Hã? As vezes pode pensar Que eu estou fingindo Enfim é isso Beijo e até amanhã Tchau Olha no que vai O que eu vou fazer aqui? Ah! É legal O chiqueta é dessa cor? É Olha É O jeito O chiqueta é assim Dessa cor, né? Ainda existe Ainda existe É Azulzinha Veja isso No próximo GF Curta esse spoiler aí Tá, gente? Puta, tem parte Me empurrar Tu tá maluca Mulher louca Deixa eu mexer Vai pra frente Vai pra frente Vai dar E o outro Já tá vindo Oh, meu Deus O cachorro saiu Ai, que sorvete gostoso Corre, Caleb Corre, Caleb Que que é isso, menino? Vim dando dedo É brincadeira É hora do show É hora do show Tchau, tchau.